Sustentabilidade no turismo, nós não pensamos em sustentabilidade como um segmento, mas como uma concepção, como uma ideia. Agora, sem dúvida, a utilização do produto natural, do patrimônio natural, como atrativo para o turismo, talvez tenha sido realmente o primeiro grande segmento a levantar essa questão e a discutir um turismo menos agressivo, com menos impactos negativos e que, no decorrer do seu desenvolvimento, foi agregando novas concepções, como a ideia da inclusão social, do desenvolvimento das comunidades, do aprendizado com as boas práticas dessas comunidades. E isso tudo formou, então, uma ideia de projeto e de concepção de organização desse produto de turismo de natureza dentro do Estado. e nas diversas regiões e nos diversos atrativos. Então, essa é uma ideia, esse nosso Estado, do Rio Grande do Sul, e um Estado que tem baseado as suas ações dentro do turismo, muito focada nessa questão da sustentabilidade. Por favor, pode só dar um enter que ele vai abrir. Não, lá embaixo, na setinha, isso. Perfeito. Bom, a característica do Estado do Rio Grande do Sul, nós estamos divididos praticamente em dois grandes biomas. Naquela parte ali, Rosada, o bioma Pampa, e mais ao norte do Estado, a Mata Atlântica, que são os dois grandes biomas que constituem o Estado do Rio Grande do Sul. Eu só vou pedir que pudesse ir seguindo mais rapidinho, porque senão, isso. Então, os dois biomas, o bioma Pampa que ocupa praticamente 65% do território gaúcho, e o restante coberto por Mata Atlântica, e sobretudo por Mata Atlântica de Lato Senso, que a gente fala logo em seguida. O bioma Pampa, ele tem essa característica de ser um bioma exclusivo do território gaúcho, só no Rio Grande do Sul que nós temos esse bioma, e também pegando partes do Uruguai, da Argentina, e uma parte pequena do Paraguai. É, na realidade, uma grande savana, uma savana de gramíneas, que tem como característica, topa de esperar um pouquinho ali, como característica de ser o bioma menos protegido do Brasil, com menos unidades de conservação, com menos áreas de proteção decretadas. E isso é um movimento que se tem feito, até porque o Pampa foi, há pouco tempo, reconhecido como bioma pelo próprio Ministério do Meio Ambiente. Nós antes trabalhávamos com a ideia dos campos sulinos, e hoje entendemos como um bioma específico, com características próprias, com uma fauna endêmica fantástica, e que reúne, assim, no seu interior, além dessas coxilhas, desses lugares mais planos de gramíneas, áreas com serros, com banhados, entre eles um importantíssimo para nós, que é o banhado do Taim, que se encontra dentro de uma estação ecológica, uma das áreas úmidas protegidas do Pampa Gaúcho, e que é um local de grande importância para a migração de aves, sobretudo de aves vindas do Canadá, dos Estados Unidos, do Hemisfério Norte, que vem passar o nosso período de verão, junto a essas águas do banhado do Taim, e de um parque nacional que nós temos um pouco acima dessa região, que é o Parque Nacional da Lagoa do Peixe, onde nós temos também uma concentração muito grande de aves migratórias, e uma área considerada um dos sítios rãsar do planeta, uma área de proteção, uma área úmida de proteção, sobretudo focada na manutenção dessas espécies de aves que migram para lá. Uma das áreas protegidas dentro do Pampa é esse parque, que é o Parque Estadual do Espinilho, é um parque, então, humanidade de conservação com domínio estadual, que possui uma formação também que é única no planeta, que é uma formação onde praticamente apenas quatro espécies de árvores existem, sobretudo o Espinilho, que dá o nome ao parque, é uma formação estilo parque mesmo, é uma formação de mata, de floresta, essa formação de parque onde as árvores são dispersas, de pequena altura, e muitas delas retorcidas em função do clima, do vento presente, e que esse parque do Espinilho, junto com mais cinco parques estaduais, estão compondo um projeto intitulado Copa Verde, o projeto Parques da Copa, onde nós temos trabalhado, e hoje de manhã escutava muito o pessoal falar da relação entre o turismo e o meio ambiente, e nós desenvolvemos um projeto agora para o Estado, que foi apresentado na Assembleia Legislativa, como um projeto propondo uma intervenção direta para a visitação pública em unidades de conservação do Estado, e o parque do Espinilho, por estar situado numa zona de fronteira, de chegada de argentinos ao Brasil, no caminho que conduz até Porto Alegre e até o norte do Brasil, entendemos como que fosse de extrema importância uma estruturação adequada para a visitação pública. Esse projeto, que eu vou depois só mostrar, lembrar os parques que compõem, ele prevê toda uma intervenção de estrutura física, como centro de visitantes, pórticos de acesso, implantação de trilhas com acessibilidade, de trilhas sensitivas, de mirantes, respeitando a característica de cada uma das unidades de conservação, mas como um pacote básico de intervenção para a visitação pública. Além disso, o projeto nos propõe a ideia de abrirmos essas unidades para processos de concessão, para exploração da visitação pública, com empresas que já estão se organizando para participar desses processos, e isso tudo tendo a visão de que nós estamos trabalhando na construção de uma grande rede, num grande corredor ecoturístico dentro do território gaúcho. Então, é o projeto Parques, que já, como foi dito, é um projeto que visa a visitação pública, tanto nos parques nacionais, e logo em seguida eu falo um pouquinho do Aparados da Serra, que é exemplo do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, compõe o projeto pioneiro do Ministério do Meio Ambiente, dos parques da Copa, são cinco parques no Brasil, e o Aparados da Serra é um deles. Ok? Aí, nós estamos fazendo uma viagem pelo Rio Grande do Sul, nós temos próximo a essa área, a esses parques, uma formação muito interessante, denominada Guaritas de Caçapava. Essa é uma formação de... ao contrário do que ocorre naquela região dos quênios, que são formações basálticas, essa é uma formação alienítica, com uma característica própria da região, compõe uma serra, que nós denominamos de Serra do Sudeste, que vai desde Porto Alegre até essa região central do Rio Grande do Sul, onde está situado o município de Caçapava do Sul, e essa formação que compõe uma das sete maravilhas do Rio Grande, que é um projeto também que a gente desenvolve no Estado, de valorização dos sete ícones naturais do Rio Grande do Sul, como fomentadores, como indutores de um turismo sustentável, menos agressivo, e que envolva as suas comunidades, no seu planejamento e na sua organização. Um outro exemplo, seguindo para o lado da capital, nós temos em Porto Alegre um outro parque estadual, denominado Parque Estadual Delta do Jacuí, que também compõe o Parque da Copa. É um parque extremamente importante para a vida da cidade, porque, na realidade, ele é um grande banhado, são áreas, é um delta interno, um delta de água doce, que serve para a retenção de água, é um obstáculo às cheias na capital, em função do maior volume de água que desce dos rios, que vão compor esse estuário do lago Guaíba, que vai desembocar na Laguna dos Batos, enfim, toda essa formação hidrográfica do Estado, e que está ali colado, à esquerda, vocês podem ver, Porto Alegre, e logo à direita, já um parque estadual, que se liga logo em seguida com outro parque, na entrada da Laguna dos Batos, na saída do estuário do Guaíba. Então, são dois parques que para nós são fundamentais e que nós temos trabalhado diretamente com a Secretaria do Meio Ambiente, que é o órgão que administra essas unidades de conservação, visando, inclusive, a construção de um produto novo para ser utilizado durante os grandes eventos que a cidade está esperando, como a própria execução dos fóruns sociais mundiais, a própria Copa de 2014, e todo o projeto de organização da visitação na região metropolitana de Porto Alegre, como aliados e como a possibilidade do turista estar numa cidade de um porte grande, mas ter junto a ela, exemplo aqui do Rio, com a Floresta Nacional, com o Parque Nacional, áreas de proteção possíveis de serem visitadas e de serem conhecidas e de serem vivenciadas próximo à cidade. Ok, próximo. Esse é o Parque de Itabuã, também essa aí é a entrada, isso é vizinho a Porto Alegre, a entrada da Laguna dos Patos, também um dos parques integrantes do Parque da Copa. Nós, no início de dividir, então, o estado em Bioma Pampa e Bioma Mata Atlântica, nós temos, além da Mata Atlântica propriamente dita, essa Mata Atlântica de Estreito Centro, Celso, nós temos no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, sobretudo, essas formações de floresta de Araucária, que são Mata Atlântica em Lato Celso, e que tem, então, toda uma caracterização específica da Serra Gaúcha, da Serra Catarinense, e um produto extremamente importante para o desenvolvimento do turismo sustentável na região. Então, essas áreas aí, onde nós temos a presença de dois parques nacionais, esse é o Parque Nacional da Serra Geral, com o Quênion da Fortaleza, que marca exatamente a divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, e a próxima imagem, o Quênion, esse é o Quênion do Malacara, também é um Quênion dentro do Parque Nacional da Serra Geral, e o próximo, então, o Quênion do Tempezinho, que compõe, então, o Parque Nacional dos Aparados da Serra, que compõe esse grande projeto do Ministério, que agora, dia 19 e 20, estarão sendo o SEBRAE, que quem está conduzindo essa primeira etapa do processo do projeto Parques da Copa, estará apresentando os resultados em Cambará do Sul, que é um município gaúcho, que comporta a maior quantidade de área dentro do parque. E em Praia Grande, Santa Catarina, que é a parte baixa do parque, porque os canhões promovem exatamente a divisa territorial entre o Estado e o outro. ali, aliado também aos parques nacionais, nós temos outro parque que compõe esse projeto dos Parques da Copa do Estado, que é o Parque Estadual de Tainhas, também com a mesma característica, a mesma formação geográfica de Mata de Araucária, de grandes campos nativos, esses lajados, que são abrotamentos, na realidade, são abrotamentos basálticos, com uma quantidade grande de água, onde nós temos muitas das nascentes dos rios, que vão formar as bacias mais importantes do Estado nessa região da serra, sobretudo dentro dessas áreas dos parques nacionais e nessas outras áreas protegidas no entorno desses parques nacionais. Seguindo, então, aí nós temos outras áreas de proteção próximas, dessa reserva biológica da Serra Geral, ou seja, a ideia é criar exatamente um grande corredor onde nós possamos unir as unidades de conservação nacional, estaduais, municipais, as áreas protegidas, particulares, numa grande colcha de proteção e de inserção da comunidade, através da atividade turística e do desenvolvimento de práticas mais sustentáveis. nós temos sérios problemas ambientais nessa região, sobretudo com a questão da plantação de batata, com a questão da plantação de pinos, que modificou enormemente a paisagem da serra e que nós estamos trabalhando junto com o turismo exatamente para tentar buscar caminhos diferentes e já vemos resultados muito interessantes, uma mudança muito grande de postura, de conduta da comunidade, de entendimento da comunidade e, sobretudo, uma comunidade que se desenvolve aos poucos, mas com grande parte do seu empresariado fruto da própria região, de empresários locais e hoje nós temos vários níveis, vários tipos de hospedagem, de alimentação, de passeios a ser oferecidos na região. O próximo, então, só para dar essa ideia da região da serra, onde nós temos áreas protegidas e as outras áreas que nós já havíamos falado, ali o oito, onde está o Parque do Espinilho e a gente seguindo do Parque do Espinilho em direção ao norte do estado, nós vamos ter ainda a Cascata do Caracol, que é um dos símbolos mais importantes do turismo, está dentro de um parque estadual, um parque estadual que também preserva a Mata Atlântica, Próximo, essa região toda, uma região extremamente turística e gramado, que é um dos ícones, um dos destinos indutores do Rio Grande do Sul, essa região é a região do Vale do Paranhana, também na Serra Gaúcha, que compõe toda essa formação já de Mata Atlântica, essa é uma Mata Atlântica propriamente dita realmente, uma Mata Atlântica como aquela que a gente conhece no restante do Brasil, com as espécies características e a região da Urvi do Vinho, uma região também extremamente importante do ponto de vista turístico. Ainda seguindo, então, a Planície Costeira e outro parque estadual, o Parque Estadual da Guarita, junto ao município de Torres, na divisa com Santa Catarina, ligado a esse parque, nós temos um grande conjunto, a característica da Planície Costeira do Rio Grande do Sul é completamente diferente do resto do Brasil, nós temos uma costa reta, única, sem entradas, sem baías, sem barreiras, a única barreira que nós temos é aquela que nós vimos no slide anterior, que é a Guarita de Torre, que é o resultado ainda dos derrames que formaram os canhões lá em cima da serra e, em compensação, nós temos um conjunto com mais de 40 lagoas, muitas delas interligadas, que vão desde Torres até o extremo sul, como a Lagoa Mirim e a Lagoa Mangueira, já na divisa com o Uruguai. Então, esse conjunto de lagoas, ele cria um ecossistema muito interessante, sobretudo, para a exploração de atividades de arco-turismo, de aventura, de turismo náutico, de pesca esportiva. Então, nós temos, dentro do Estado, que está no Ministério do Turismo, foi apresentado um projeto para construir algumas estruturas náuticas nessas lagoas e esse projeto está no valor de 1 milhão e 700 mil reais, prevendo a construção de estruturas náuticas, de capacitação, de envolvimento da comunidade, um projeto de pesca esportiva, de treinamento de guias para pesca. Enfim, uma série de ações abrangendo tanto essas lagoas do litoral norte quanto a própria Laguna dos Pátios na região mais sul do Estado. Aí, mais uma vista, então, desse cordão lagunar e do Parque Estadual da Itapeva, que é outro parque que compõe o projeto Parques da Copa, por estar dentro dessa área que a gente julga de extremo interesse turístico e, por ser, uma das ligações possíveis para o Parque do Aparados da Serra via a Serra do Faxinal, que vai de torres subindo, então, a encosta da serra até chegar nos altos da serra. Essa aí é já a região mais sul, o banhado que está aí. Então, uma área também de extrema importância, como eu falei, junto com a Lagoa do Peixe para atividades mais variadas do ponto de vista do ecoturismo, do turismo de aventura. E, dentro desse conceito, então, todas as atividades que nós temos desenvolvido na região, no Estado, focando nessa proposta de um turismo que seja realmente discutido, que seja realmente implementado pelas bases. Nós temos entendimento de que o turismo acontece no território e é nesse processo de regionalização e de territorialização do turismo que a gente tem investido, trabalhado com as micro-regiões e, sobretudo, discutido com o público local de que maneira nós podemos realmente desenvolver um turismo que seja ecológicamente adequado, que seja socialmente justo e que seja economicamente viável, que são as máximas dos conceitos de sustentabilidade. Então, são aí algumas práticas que a gente tem trabalhado e eu só gostaria de mais um, por favor, aí mostrar algumas ações que a gente se orgulha de estar desenvolvendo. O Rio Grande do Sul foi, por exemplo, o primeiro Estado brasileiro a criar uma normatização para o turismo de aventura antes do processo e do programa Aventura Segura que o Ministério desenvolveu em parceria com a ABETA e com o SEBRAE. Nós já tínhamos uma lei estadual criando o... regulamentando o turismo de aventura, dizendo como deveria ser feito, em que locais e quais as exigências ambientais eram necessárias. A Serra Gaúcha se transformou num polo de aventura, determinado pelo Ministério, pelo programa Aventura Segura. Nós temos no Estado uma parceria muito direta com a ABETA, sobretudo com a sucursal ABETA-RS. Nós criamos e desenvolvemos até hoje capacitação de condutores de arquiteturismo e é um dos passos desse projeto Parques da Copa. Desenvolvemos um projeto chamado Caminhos Verdes do Rio Grande, que é nada mais do que a ideia de se criar uma grande rede, uma grande rede viária que possibilite o deslocamento dos atrativos naturais que eu procurei mostrar assim rapidamente para vocês, para que nós tenhamos um corredor de arquiteturismo que vá desde a Barra do Chui na entrada do Uruguai, o Parque do Espinilho na entrada da Argentina e Torres na entrada do Norte do Brasil, interligando esses três pontos com essa rede de arquiteturismo e sobretudo de unidades de conservação. Dentro do projeto das Sete Maravilhas nós trabalhamos sete polos de arquiteturismo que estão alguns deles contemplados e criamos também no Estado a primeira legislação de turismo rural até porque no Rio Grande do Sul junto com Santa Catarina e posteriormente com Espírito Santo e outros Estados que investiram na questão do turismo rural nós fomos um dos pioneiros até pela nossa característica no Rio Grande do Sul é um Estado agrícola pecuário a presença do gaúcho da fazenda é muito forte da colônia italiana da colônia alemã então isso tudo nos serviu de base na organização desses projetos que sempre tiveram um foco na questão da manutenção do ambiente natural e do aproveitamento desse ambiente natural como potencialidade turística ok? Então acho que seria essa a apresentação até pelo longo tempo pessoal então